A gente vai passar agora a revelar a exemplo dos eleitores de Rafael Fonteles e dos eleitores de Monsanta. Como que eles opinaram sobre quem esses políticos deveriam apoiar para o prefeito de Parnaíba. Essa terceira rodada, que foi feita de 28 a 31 de julho de 2023, aqui em Parnaíba, trouxe à tona essa preferência dos eleitores em relação às eleições municipais. Um aspecto particularmente interessante da pesquisa foi o questionamento direcionado aos eleitores do prefeito de Parnaíba, Monsanta, do União Brasil, e aos eleitores do governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, sobre para quem deveria ir o apoio de cada grupo nas eleições municipais vindouras. Esclarecendo que, antes da preferência ter sido votada, o entrevistado se autodeclarou eleitor de Rafael Fonteles ou eleitor de Monsanta. E aí, diante da preferência dos eleitores de Rafael Fonteles, os eleitores que manifestaram seu apoio ao governador Rafael, foram questionados sobre a direção do seu apoio nas eleições de 2024. E os resultados foram os seguintes. Florentino Neto aparece com um total de 27,63% dos entrevistados que se declararam eleitores de Rafael. Zé Hamilton, 25% dos eleitores de Rafael indicaram que o apoio deveria ser direcionado a Zé Hamilton. Ilder Monsão, 21,71% dos entrevistados sugeriram que o apoio de Rafael deveria ser concedido a Ilder Monsão. Doutor Hélio, 21,5% dos eleitores de Rafael Fonteles preferiram direcionar o apoio ao doutor Hélio. Nenhum destes, ninguém, uma parcela de 1,32% dos entrevistados opinou por não escolher nenhuma das opções apresentadas. Não sabe ou não opina, 3,29% dos eleitores de Rafael Fonteles não souberam ou preferiram não opinar sobre a preferência de apoio. Quanto à preferência dos eleitores de Monsanta, os eleitores declararam seu apoio ao prefeito Monsanta. Também foram questionados sobre suas preferências em relação às eleições municipais de 2024. Os resultados foram o seguinte, 35,5% dos eleitores de Monsanta acreditam que o apoio deveria ir para Zé Filho. 33,51% dos entrevistados que apoiam Monsanta preferem direcionar o apoio a doutor Hélio. Já 20,62% dos eleitores de Monsanta indicaram que o apoio deveria ser concedido a Carlson Pessoa. 7,22% dos entrevistados sugeriram que o apoio deveria ser dado a Gil Borges. Já 1,55% dos eleitores do atual prefeito não encontrou preferência em nenhuma das opções apresentadas. Não sabe ou não opina foram 2,6% dos eleitores de Monsanta. Que não souberam ou não preferiram opinar sobre as suas preferências. E aí esses resultados oferecem uma visão detalhada das preferências dos eleitores de Parnaíba para as eleições municipais de 2024. Também destacando as principais opções de candidatos que são considerados pelos eleitores como merecedores desse apoio. A pesquisa Costa Norte Amostrage continua também a contribuir para esse entendimento do cenário político aqui na cidade. Auxiliando essa compreensão das preferências e as dinâmicas eleitorais.